Oi, oi, gente! Bem-vindos ao canal Dory Glamour. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Roberta. Eu divido esse canal com a minha amiga Camila. E se você não é novo, se você já conhece o Dory Glamour, você pode observar que temos um novo cenário nascendo. Ainda não está pronto, por isso eu ainda não vou mostrar pra vocês, mas adianto. Porque eu já estou apaixonada pelo meu quarto, gente. Eu mudei muito pouca coisa, gastei muito pouco dinheiro e fez uma diferença absurda. Assim que estiver tudo pronto, eu venho aqui contar pra vocês em primeira mão. Mas isso é um assunto pra outro vídeo, outra hora. Hoje não tem nada a ver com o que eu vim falar aqui. Vocês já viram e vocês já me conhecem. Vocês já sabem que eu sou uma pessoa descontrolada, que eu não posso passar na frente de uma forever. Eu surto, eu tenho... Juro, gente, é sério. Eu quero fazer um tratamento. Porque não é normal isso. Eu surto, gente. Eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Eu preciso entrar, eu preciso ver. E aí o que acontece? Eu fui em três forevers diferentes e comprei algumas coisas. Então eu vim mostrar para vocês. Fui na forever do Santos Dumont, que abriu aqui no Rio, naquele shopping do lado do aeroporto. E, gente, se você ainda não foi, vale muito a pena. Eu achei a melhor das forevers do Rio. Ela é grande, ela tem muita coisa. Na semana que eu fui na forever do Santos Dumont, eu tinha ido também na forever do Village e do Barra Shopping. Não comprei absolutamente nada. Não tinha gostado de nada. E aí lá eu comprei... Tudo que eu não comprei nas outras, né, gente? Então vamos lá. Eu não lembro o preço de muita coisa, porque foi tão aleatório. Eu acho que eu já usei todas as peças. Não tá tudo sem etiqueta, mas eu vou no chutômetro, tá bom? Eu comprei esse top cropped vinho de malha, assim, lindo, maravilhoso. Ele veste super bem. Ele é ótimo, porque dá para usar ele com, tipo, legging. Eu já fiz um look com ele no Instagram de legging e tal. Fica muito bem. Dá para usar com uma saia, dá para usar à noite, dá para usar em várias ocasiões. Ele é, tipo, curindo, assim, maravilhoso. Eu acho que ele foi uns 45 reais, que eu achei um preço ok, né, para uma blusinha assim e tal. Não é uma coisa muito barata, mas também não é muito cara. E tinha em outras cores, gente. Então fica a dica aqui. Comprei lá também esse cropped de blusinha soltinha, maravilhosa. Já usei várias vezes. E ela é maravilhosa porque ela fica bem com tudo. E, tipo, assim, sabe aquele dia que você não tem uma roupa para usar, que nada está bem, nada está funcionando? Ela vai funcionar. Então, maravilhosa. Tinha em branco também. Me arrependi, horror. Eu devia ter pegado a branca porque, sério, é quebra galho, sabe? É uma blusa quebra galho. Bonita, arrumada e veste bem. Então, a gente sempre precisa disso no nosso guarda-roupa, né? E, por último, na Forever do Santos Dumont, eu comprei essa que foi a compra que eu mais gostei de lá. Disparado, que eu também já usei e já tem foto de look no meu Instagram. Se você ainda não viu, vai lá, arroba Robes Menezes. Que é essa blusa aqui. Ela é ciganinha, sabe? Fica aqui no ombro. Então, aqui são os braços e tal. E o que eu mais gostei nela é a cor, cara. Eu achei essa cor linda, meio terra, meio não sei que cor é essa. Ela é linda. E é uma blusa que, tipo assim, dá para usar com calça jeans alta, porque ela é cropped. Então, eu não gosto de usar com ombigo aparecendo. Então, se for alta, dá para usar. E dá para usar também com uma saia alta e ir para uma festa, como dá para você usar uma ela, uma calça alta jeans e um chinelo e ir no shopping. Tipo isso. E aí, gente, o que acontece? Eu fui para São Paulo e aí eu fui em duas Forevers lá. Uma no shopping Pompeia, no bairro Pompeia. Não sei o que é Pompeia, mas era na Pompeia, tá? Eu sou, gente, eu sou perdida no Rio, imagina em São Paulo, né? E aí eu fui lá, fiz a louca, sem emocional, zero preparada, desequilibrada, maluca e comprei algumas coisinhas aqui. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu comprei foi... Adivinhe, gente? Vocês sabem que eu gosto de comprar várias cores da mesma peça, né? Então, gostei da ciganinha. Lancei em preto, porque é óbvio que é super necessário ter uma ciganinha preta. É a mesma questão do cropped de renda, vai com tudo. Então, é coringa, é maravilhoso. E ela, gente, acho que eu não falei na marronzinha, mas ela foi o mesmo preço. Foi, tipo, 50 reais, eu acho. Não foi cara, porque é uma blusa de tecido bem arrumada e tal. Eu achei um preço bem tranquilo. Então, ciganinha. Vocês vão ver muitas ciganinhas por aí. Comprei esse vestido, que eu fiquei muito na dúvida, porque não dava pra experimentar de como ele vestir e tudo mais. Ele não veste tão bem como eu imaginei, mas eu amei o estilo dele, então resolvi não trocar. Ele é assim, ele é de camurça, num tom de caramelo, como vocês estão vendo. E ele é lindo, ele é um retão, assim, sabe? Ele não tem decote, ele não tem nada, soltinho e tal. Eu achei ele muito lindo. Como eu falei, ele não veste muito bem, porque eu tenho muito peito, então ele fica muito pra frente, assim, sabe? Mas eu acho que se eu botar ele com casaco, alguma coisa, vai dar pra usar muito. Ainda nessa Forever, eu comprei também essa saia, que eu já tava querendo comprar. Mas eu nunca achava uma no estilo que eu gostasse, assim. Eu sempre via dela em jeans, em branco, e eu não sou muito fã. Então, eu comprei ela em preta, eu amei, eu já usei muito. Ela é cintura alta, então é tudo de bom, porque a gente pode usar ela com cropped e com tudo, que não dá ruim. Ela não marca, ela é preta, ela é maravilhosa, estou amando. E por último, nessa Forever do Pompeia, na Pompeia, não sei o que é Pompeia, mas era na Pompeia. Eu comprei essa bolsa aqui, ela é marrom, pequenininha, tem uma corrente com dourado e tal. Comprei pra sair e porque eu tô apaixonada por essa cor. Acho que vocês já perceberam pelas minhas compras, que eu tô bem viciada nessa cor meio caramela, meio marrom claro e tal. Então, eu achei ótimo, ela vai com tudo. Eu já tenho uma bolsa nessa cor, mas essa daqui é menorzinha. Então, pra sair à noite, pra ir pra festa, show, essas coisas, é melhor. Então, eu comprei essa daqui. Por último, ainda em São Paulo, eu fui numa outra Forever, mas não me matem com essa. Eu realmente não faço ideia de onde é, porque eu não lembro, eu não conheço São Paulo. Foi dentro de um shopping, se isso ajuda. Eu tava passando em frente à Forever, eu não ia entrar, porque eu tinha ido na Forever no dia anterior, eu tinha comprado tudo isso. Mas quando eu cheguei na vitrine e tal, eu vi que tinha uma coleção de academia, de roupa de ginástica muito boa. Aqui no Rio, todas as vezes que eu vi, era uma coleção meio ruinzinha, sabe? Umas roupas de não muita qualidade e tal. E lá era, tipo, roupa muito qualidade, muito boa. Tipo, topíssimo, sabe? Tipo, babado o negócio. Eu falei, ah, vou entrar pra ver. E aí, eu comprei esse top de academia, mas eu não vou usar ele pra academia. Ele é preto, tem um leve bojinho que dá pra tirar. Eu comprei ele pelas costas dele, porque aí eu consigo usar como sutiã em blusas decotadas, sabe? Ele é daquele, tipo, strap bra, só que nas costas é toda desenhada, cheia de tira e tal. E aí, eu achei bem legal e comprei. Não foi um preço barato, nem um pouco. Eu achei muito caro, na verdade. Eu paguei 71 reais. Achei muito, muito caro. Só que, como ele era de uma qualidade muito boa, porque é visível que a qualidade é bem legal e tal. E como eu tava procurando muito esse tipo de top e eu só achava em lojas, tipo, roupa e derivados, que é tudo mesmo a faixa de preço. Falei, ah, vou comprar, que é uma coisa que eu sei que eu vou usar muito. Mas eu tenho plena noção de que não foi barato. Bom, gente, então essas foram as minhas dicas de comprinhas que eu comprei, que eu adorei, que achei o preço legal, tirando o top, óbvio. Mas o resto eu achei super no preço legal, achei achado e tal. Então, resolvi compartilhar com vocês. E, gente, se vocês gostaram, não esqueçam, por favor, de dar aquele like pra gente saber quais vídeos a gente grava mais e quais a gente grava menos. O que eu sempre falo pra vocês, mas vocês veem que tem resultado isso, né? Vocês geram bastante like no vídeo de música, já tem um segundo vídeo de música que você ainda não viu minha lista de músicas nostálgicas. É só ver aqui no canal que tá babado, várias músicas legais. Então é isso, gente. Então dê like pra gente continuar gravando esse tipo de vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Tá quase batendo 6 mil, gente. Vamos. 6 mil ajuda, gente. Se inscreve aí. E um beijo e até o próximo vídeo.